O Ebron é baile de favela, a bailão é baile de favela Porque nós estaremos lançando mais, e hoje eu vou estar lançando esse jogo aqui, Bolado Fier 3, é um jogo excelente, que envolve um pouco entre coisas de sobrenatural com ação Vamos estar vendo ele aí O Ebron é um jogo de futebol, que é um jogo de futebol, que é um jogo de futebol O Ebron é um jogo de futebol, que é um jogo de futebol, que é cours de cazador Fui em caída de futebol, que é um jogo de futebol que é um jogo de futebol Eu não consigo fazer isso aqui em minha coragem Eu concordo, nós preciso de escapismo, mas para ela O que é isso? Nossa, a hora dá um susto, mano. O que é isso? 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 Amém. 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 Acabou, 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 acabou que foi uma pesquisa O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?